A mocinha saiu aqui de Araraquara e vinha ganhando a vida, viu, com muito sucesso no Rio de Janeiro depois de ter aberto uma casa de comidas naturais e fazia também um trabalho assistencial importante para a recuperação de drogados tinha uma participação espiritualista muito grande e de repente ela obteve ou iniciou um relacionamento com o rapaz que havia passado pela casa espiritualista para curar exatamente sua dependência das drogas e nas mãos desse rapaz acabou encontrando a morte de uma forma violenta estava realmente no ponto máximo da sua vida, expandindo, crescendo e de repente acabou sendo assassinada por esse elemento e nesse momento eu tenho aqui no programa o irmão da moça que mora aqui em Araraquara, o Fabrício e parece que ele gostaria, viu, de colocar em pauta uma questão que ele acha importante a gente analisar e logicamente fazer um encaminhamento Fabrício, na sua visão, o que que estaria acontecendo errado o que que você gostaria de colocar no nosso programa? Bom dia Bom dia, Madalena Ah, tem algumas interrogações aí, sabe por exemplo, a substradição dele a gente que não sabe, é leigo no assunto mas já houve casos aí de pessoas vindo de fora e cometer crimes aqui no Brasil e depois ser extraditado, enfim a gente não sabe de nada do tipo porque diz que foi contra o Estado afinal de contas ele era paraguaio vivia na Argentina aí ele veio pro Brasil mas tinha vencido o visto de permanência dele uma das coisas que ele falava que era um dos objetivos dele era se casar na teoria com a minha irmã pra poder adquirir o visto permanente coisa que a gente da família orientou ela a não fazer e não foi um relacionamento assim tão sabe, fazem três meses que ele que ele a conheceu e ela no intuito de querer ajudá-lo se aproximou dele enfim, a gente não sabe nada sobre a família dele a única coisa que a gente sabe é que foi elaborado o boletim de conhecimento no 16º DP lá na Barra da Tijuca a gente tem alguns telefones aqui mas eles não nos informam nada a gente não sabe se a gente vai ter que nomear algum advogado de acusação dizem que parece que é o Estado porque ele cometeu um crime contra o Estado a gente tá sem saber de nada, né Madalena e com muito medo que ele seja extraditado afinal de contas a gente não sabe até que ponto a família dele pode ajudá-lo, enfim, né e a nacionalidade dele é paraguaio ou argentino? Paraguaio, né? Olha, pelo que ele falou pra gente aqui ele nasceu no Paraguai mas ele vivia na Argentina e na cidade de Mendonça, Argentina daí ele veio pra cá não faz muito tempo acredito que o visto de permanência dele era muito curto e um dos objetivos por isso que eu falo que não foi passional foi latrocínio e não foi passional não deu nem tempo de ser passional ele mal conhecia a minha irmã mas assim a gente não sabe nada sobre familiares eu acho, viu Fabrício que a preocupação sua é pertinente porque de repente numa extradição para o Paraguai a gente sabe perfeitamente como é que se vive no Paraguai hoje, né? então um criminoso que age aqui no Brasil de repente vai para o Paraguai e lá de repente ele acaba ganhando as ruas como se não tivesse cometido crime nenhum e não vai pagar absolutamente nada pelo seu crime eu creio que as autoridades brasileiras que tem um cuidado muito grande com extradições então tome um cuidado também nesse caso, né? porque você está percebendo no caso italiano Batiste olha só o cuidado que o governo brasileiro está tendo porque o governo brasileiro sabe que na Itália é só macarrone, né? também a justiça a gente vê o presidente da Itália, né? olha que escândalo que se envolve o presidente italiano com brasileiras menores de idade uma coisa assim assustadora então aquele país também é de uma corrupção tremenda na Itália então o Brasil o governo brasileiro está tomando um cuidado embora o Alexandre Garcia não concorde e alguns outros jornalistas não concordam estão tomando muito cuidado com o Batiste porque a gente sabe que na Itália existe uma uma grande situação fanfarrona fanfarrona e a gente vê pelo pelo primeiro-ministro o Berlusconi italiano o que está acontecendo lá então esse cuidado com a extradição de criminosos no Brasil então tem que ser visto com muito critério para de repente não mandar almoço para o Paraguai e não pagar o crime cometido realmente aí é muito duvidoso, né? a gente sabe como são as coisas no Paraguai então realmente eu acho que esse medo ele tem fundamento, né? é, tem inclusive o caso daquele chileno lá, né? que sequestrou o Abílio Diniz também, né? é, tem casos e casos, né? Madalena e a gente está morrendo de medo aqui, certo? que ele não paga por esse crime por essa coisa que ele cometeu aí que não tem explicação, né?